Alô galera, bate a mão, me bate o pé, me bate o pé, me bate o pé Alô galera, bate a mão, me bate o pé, me bate o pé, me bate o pé Essa festança começa ao anoitecer, quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Alô galera, bate a mão, me bate o pé, me bate o pé, me bate o pé, me bate o pé Alô galera, bate a mão, me bate o pé, me bate o pé Amém. 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 Amém.